Tá gravando? Bom dia a todos! Agora são 9 da manhã Eu levei o Léo pra passear Eu tô levando o Léo pra passear Olha como o dia tá esquisito O Léo com certeza sentiu minha falta Levando ele pra passear Eu pensei, por que não fazer um vídeo Do meu dia? Hoje é uma segunda E eu não tenho aula porque é feriado Minha mãe saiu, ela vai ficar o dia fora E eu vou ter que fazer tudo Abri a janela Pra entrar um ar Isso E agora eu vou arrumar essa cama Olha isso aqui, gente Que organização, tudo jogado na cama Então, gente, o meu cobertor fica embaixo Então eu tenho que arrumar assim Eu não bagunço tanto a minha cama nesse sentido Paveceiro Aqui E o outro paveceiro Porque a minha perna tá ali dentro Aí agora eu Coloco as minhas lâmpadas Tá arrumada Aí depois eu posso ligar a minha luz ali em cima Pra deixar meu quarto rosa Antes de cuidar Da minha pessoa Tem que cuidar do Léo Ele já fez De manhã Mas agora a gente tem que pingar Colher nos olhos E comer Né, Léo? Léo tá chatinho pra comer Então tem que essa misturinha Que é tipo uma sopinha Eu vou colocar no microondas por sete segundos E depois colocar um pouquinho de raça Tem que dar na boca, né? Seu danado Olha ele O Léo é terrível Agora ele tá se escondendo da comida Sendo que ele tá com fome É sempre um parto pra dar comida pra ele Vai comer? Bora, Bibi? Tem que arritar dentro daqui Pra te dar comida Consegui, gente Ele tá comendo de pouquinho em pouquinho Ele comeu tudo Tudo Olha isso Demorou, escondeu debaixo da mesa Mas comeu tudo no final Agora vamos pingar colírio Léo, tem dois colírios Né, Léo? Um que é nos dois olhos Você vai se comportar Senta aí E olha aqui pra cima Um Um Agora uma outra ali Agora vamos pingar o outro Léo Mas agora você já sabe como funciona Lindo Maravilhoso Tô fazendo meu café Meu pão preferido Que é esse pão preto Com filadélfia e queijo Vou botar aqui Pra dar aquela esquentadinha E pegar meu suco Enquanto sempre Lembrando que eu acordei agora Assim, mais ou menos, né? Apesar de eu já ter feito as coisas Eu Tô acabada Mas no meio do vídeo Eu vou ficar bonita, né? Tem que ficar bonita Cafézinho pronto Agora O bolo de cenoura Olha isso Já tá na metade O que é triste Porque Eu vou ficar com saudade Mas é isso Que esse aqui É que eu comei rezando De tão bom Sério Café da manhã Tava uma delícia Ficou até vestígios Aqui em mim Vou pegar roupa E tomar banho Que eu tenho Algumas Coisas pra gravar Que eu preciso gravar E eu vou mostrando tudo pra vocês Então, ó Decore isso aqui Eu vou ficar mais bonitinha E hoje é dia Que eu vou lavar o cabelo Ligando a água Pra ela esquentar mais rápido E agora eu vou tirar daqui Fingindo que eu fico bonita Assim Lavando meus cabelos Abajá Estou cheirosa Meu cabelo tá muito cheiroso Eu passei creme No meu cabelo E aí agora Eu vou fazer minha maquiagem Vou fazer uma coisa básica Já coloquei aqui o corretivo E depois que eu acabar a maquiagem Que eu vou dar uma Secadinha com o difusor Só pra dar mais um volume Ó Uma makezinha bem básica Tá vendo? Meu cabelo Já tá secando naturalmente Mas eu vou Só secar tipo Dois segundos com o difusor Pra secar um pouco mais rápido Linda Amei Eu vou colocar uma roupa agora O vídeo que eu quero fazer Eu tenho que tá com roupas diferentes Então eu vou ter que montar algumas coisas Com bastante acessórios Tudo mais E é Eu achei mara Calma aí Que bagunçou tudo aqui Eu botei uma presilhinha branca Olha Que lindo Tem que ver se vai ser aprovado Mas eu achei muito legal Que eu montei Quando eu lavo meu cabelo Minha autoestima voa Fica lá em cima Eu vou trocar de roupa Porque assim gente É Esse vídeo Tô preciso de algumas opções Pra eu poder escolher Então essa aqui eu amei Mas eu vou botar o grito Pra minha organização né Mas eu não vou guardar a roupa ainda gente Que eu vou ter que colocar ela de novo Mas ó O segundo look Da garota Lindo né Me contratem Vocês gostaram? Eu achei assim Chique Vou pensar se eu boto uma coisa no cabelo Os looks ficaram babados Agora eu só tenho que esperar A aprovação Pra eu gravar o vídeo Então enquanto eu espero Essa aprovação Eu vou trocar de roupa E ensaiar É Uma dança que eu tenho Pra minha apresentação Que tá chegando da escola Uma apresentação de hip hop Mas Não posso colocar a música no YouTube Mas é É assim Às vezes assim É muito legal a dança gente Juro Uma das minhas partes favoritas É a que vai assim É É muito legal Porém a parte que eu preciso Realmente ensaiar É a parte do final Que é Um Dois Três Calma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A gente foi muito rápido Vou ensaiar Com música Porque eu não consigo pensar E o meu irmão ainda Tá de pijama E eu acho que ele nem Escovou o dente ainda Ele tá jogando Você já escovou o dente Hoje? Ainda não Guilherme São quase duas da tarde E agora eu vou fazer meu almoço Só que não é fazer Vou colocar na airfryer Não vou precisar fazer arroz Essas coisas que já tá pronto Porque senão, minha gente Um dia eu fui tentar fazer arroz Ficou um horror Mas vamos lá Vai dar certo Coloquei, ó Frango na airfryer Vou colocar Não sei quanto tempo que eu coloco, gente Deu tudo certo Mara, mara, mara Franguinho rechado Com essa farofa que eu amo Maionese E arroz Eu poderia fazer salada Só que eu estou com preguiça De fazer salada Então é isso que a gente vai comer Que tá ótimo Muito obrigada Pelo alimento Lavar a louça Vocês gostam de lavar a louça? Assim, eu não tenho nada contra Só que dá preguiça, né? Tipo, tem que lavar, óbvio Mas tem gente que tem aversão A lavar a louça Eu não tenho aversão, não Mas deve ser também Porque também não é Não sei lá Eu vou tirar uma soneca De 30 minutos agora Deixar meu celular carregando aqui Por isso que eu tô no chão Porque aí depois eu tenho que fazer mais coisas Que eu tenho que aproveitar Que nessa segunda eu não tenho aula Pra fazer tudo que eu tenho que fazer Agora eu mudei as coisas do meu quarto de lugar Que essa mesinha tava lá Agora ela tá aqui Que eu tenho que gravar uma publi E é, tomara que fique bom Bom, tô aqui gravando Agora são 6h45 Eu ainda não acabei Minha mãe tá atrás das câmeras agora Oiê E... É, eu tô aqui gravando, minha gente Tô dando spoiler do meu próximo vídeo já Não pode Mas... É isso Deixem o like Se inscrevam no canal Dêem dicas do que eu posso fazer aqui O que vocês querem ver Algum assunto O quê? Me falem Eu preciso de ajuda Com títulos, tá bom? Um beijo E esse foi Essa foi minha segunda-feira sem aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau